Louve a Deus, faça o melhor que você puder essa noite Purifique fora da propriedade de Deus O poderinho de Deus Nós vamos ouvir a perdida O Senhor Jesus encontrou cada um de nós Agora, por favor, não se esqueça Então, por lá fora, deixa pra lá Usa de fé e se comenta Exclusivamente para Deus Aleluia, Deus Jesus Louvado, adeus, Senhor Receba, Senhor Jesus, o amor da tua igreja E o teu povo nessa noite Aleluia, Deus Jesus Nós que dissemos a você Porque não é assim, Jesus Tu és poderoso Tu és maravilhoso Para o Senhor, nós te amamos Aleluia, Deus Jesus Tudo quanto tem óleo Louve ao Senhor Louve ao Senhor Louve ao Senhor Tua fé é a glória do poder Tu és pra sempre rei Honra e majestade Estão diante do Senhor Não existe nenhum Deus Que seja digno como tu Não vai separar de ti Essa própria vida em mim Não deixarei de te louvar Não deixarei de te buscar E essa ação da minha vida Vivo pra te exaltar Não deixarei de te louvar Não deixarei de te buscar E essa ação da minha vida Vivo pra te adorar Tua fé é a glória do poder Tu és pra sempre rei Honra e majestade Estão diante do Senhor Não deixarei de te buscar Não deixarei de te buscar E essa ação da minha vida Não deixarei de te louvar Não deixarei de te louvar Não deixarei de te buscar Não deixarei de te buscar E essa ação da minha vida Vivo pra te adorar Vivo pra te adorar Honra e majestade Vivo pra te adorar Honra e majestade E essa ação da minha vida Vivo pra te adorar Honra e majestade Honra e majestade E essa ação da minha vida Vivo pra te adorar Vivo pra te adorar Honra e majestade E essa ação da minha vida E essa ação da minha vida E essa ação da minha vida Vivo pra te adorar Vivo pra te adorar Não deixaria e sim, não é, já não me ama minha vida, E não se lembra. Aleluia, Jesus! Nosso Senhor, meu Senhor, nosso Senhor Deus, Aleluia, Senhor, a paz do Senhor, que é o 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 que é, Obrigado. Consola. Não sai daqui. O peito dorme em minha alma. Chora se tu sair. Consola. Fora de mim. Sou vazio. Sou longe de ti. E doado meu coração. Resistir e esquecer. Eu fico tão forte em tua presença. Como te faz de mim? Aleluia, Jesus! É o que eu faço hoje. Aleluia, Jesus! É-o que eu comecei hoje. É o que eu faço hoje. Você tem um é o Senhor. Não saem daqui No meio mora Não chora Não saem daqui Não saem daqui No meio mora Não saem daqui Não saem daqui No fundo dergadores Corroa a luz Leveno e estilis Por eixo Seclas Deus Sefe E deus Chama A paz Que faz Ensina E o Senhor Deu A paz Quando o meu coração canou Vou te enxergar sobre o erro, mas tu não me enxerga, por toda a dor que eu quero te ver. Consola, ó Deus do céu, não sai daqui. 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 Consola, ó Deus do céu. sentimos, Senhor, sempre com você, Pai querido ajude, Senhor, com a nossa raqueza, Pai querido pare, Senhor, Espírito Santo aquilo que por nós mesmos não conseguimos falar, Pai querido, Senhor ministra, Pai querido, Consolador às vezes, Senhor, que nós fracassamos, ó Deus que nós enfeitecemos o Teu Espírito Santo, Pai querido ó, Consolador, consola os nossos corações nessa noite estamos num mundo tão terrível, Pai querido por tantas maravilhas, Senhor, a nossa volta, ó Deus mas quando nós olhamos para Ti, nós percebemos que nós não estamos sozinhos que o Senhor deixou alguém para nos proteger deixou o Consolador para nos separar, para nos guardar e que o Senhor manda os Teus Espíritos ministradores para nos acompanhar, para estar conosco obrigado, meu querido Consolador é a Tua nossa presença, Senhor Jesus obrigado, Senhor, aleluia sou de Deus, Senhor Jesus com a luz do meu coração nos desfientes fientes de crecer mas não a paz se faz desprezada e o mundo se faz desprezer Obrigado, Cristo, Salvador Aleluia, Jesus Aplausos, Senhor, irmão Aplausos, Senhor, Senhor, Senhor Que velha, que o Senhor pedeu Aleluia, Jesus Aplausos, Senhor, irmão Aplausos, Senhor, irmão Aplausos, Senhor, irmão Aplausos, Senhor, irmão Aleluia, Jesus Aleluia, Jesus Aleluia, Jesus Aleluia, Jesus Aplausos, Senhor, irmão 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 Tudo que Jesus sobe com a luz É de meio nosso, é nossa herança Todas as bênçãos de Deus pra nós Comandos possuem, é nossa herança Toda a minha dor nos morrer Tudo que Deus tem para dar Alguém nos nossas vidas vai receber Nada mais que sempre ficar Maior é o que está de nós O que está de nós Maior é o que está de nós O que está de nós Comandos possuem, é de meio nosso, é nossa herança Todas as bênçãos de Deus pra nós Comandos possuem, é nossa herança Toda a minha dor nos morrer Tudo que Deus tem para dar Alguém nos nossas vidas vai receber Nada mais que sempre ficar Maior é o que está de nós O que está de nós Maior é o que está de nós O que está de nós Maior é o que está de nós Ai, oh, 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 oh Porque o que está de nós O que está de nós O que está de nós Está de nós Todo poder E o que eu sei Amém. 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 Glória a Deus. Amém. É maravilhoso ter a oportunidade de louvar a Deus. Obrigado, pastor, por essa oportunidade. Obrigado a Deus. Eu estava decidido esses dias e não vi nem ontem nem hoje. Fique cansado do que eu estava. Nós daríamos um pastor lá no letrinho e mostrou um vídeo onde as famílias pregam suas vidas e não regam a Cristo. E muitas vezes por cansaço nós negamos a Cristo. Muitas vezes por um passeio nós negamos a Cristo. Mas glória a Deus por que vocês estão aqui hoje. Amém. Eu vou prestar atenção que eu gosto muito de subir a firma para ir preparando o caminho do evangelho. Eu estou perguntando o que é só essa aí que fica subindo ali na cabeça dele e consigo esquecer a minha casa. Aí eu aproveito e canto para a turma e o evangelho vai junto, amém? Amém. 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 Meu ar, já vou correr, vou pegar, mas Jesus viu que eu vivo com o Pai, ele vai, porque eu vivi, posso ver o ar, porque eu vivi, temor não há, mas eu venci, eu sei, é a minha vida, esta nação, e pela Jesus, eu vivo estar. Amém. 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 Amém, Amém. Glória a Deus Se você não me entregou Sua vida nas mãos de Jesus Que livro está muito breve Eu vou voltar para te mostrar Eu quero que você, por favor, abrisse a sua Bíblia Que é a Palavra de Deus É, segundo as crônicas Segundo as crônicas Eu creio que, talvez, contigo Testamento, talvez o versículo mais conhecido Depois que você encontrar o segundo as crônicas Você procura, por favor, o capítulo 7 Depois que você encontrar o capítulo 7 Você procura, por favor, o versículo de número 14 A Palavra de Deus Segundo as crônicas, capítulo 7, versículo de número 14 Aleluia, Jesus Glória a Deus Jesus é maravilhoso Aleluia Glória a Deus Você encontrou? Onde está escrito assim Se o meu povo Que se chama pelo meu nome Se humilhar E orar E buscar a minha face E se converter Dos seus maus caminhos Então Eu ouvirei Dos céus Perdoarei Os seus pecados E sararei A sua fé Eu vou ler mais uma vez Para que tudo isso fique mais gravado No teu coração Em nome de Jesus Eu aprendi na escola Irmãos, algumas coisas Eu me lembro Mas tempo que eu saí da escola Mais do que eu me lembro Quando nós repetimos Quando nós escrevemos Nós guardamos bem também Mas quando nós repetimos Nós também De certa forma Gravamos Algo a mais dentro de nós Eu também gostaria Que você repetisse Em nome de Jesus Pode ser Então fala assim comigo E se o meu povo E se o meu povo Que se chama Pelo meu nome Se humilhar E orar E buscar a minha face E se converter Dos seus maus caminhos Então Eu ouvirei dos céus Perdoarei os seus pecados Sararei a sua terra Sararei a sua terra Feche os seus olhos Em nome de Jesus Você que quer E você que precisa Ser sarado Pelo Senhor Nessa noite Aleluia Senhor Deus Todo-Poderoso Deus bendito Nós te damos graças a Deus Mais uma vez E mais uma noite Porque nós sempre buscamos Em Ti Pai Nós sempre buscamos Deus O remédio Deus Para as nossas vidas Em Ti O remédio Deus Que cura Deus Aquela ferida Que um homem desconhece Pai Mas só o Senhor Conhece Pai Deus Todo-Poderoso Em nome de Jesus Apresentamos Pai Mais uma vez Nossas filhas Pai Em oração A Ti Pai Apresenta Deus Mais uma vez A Tua igreja Que é o gente do Senhor Tua igreja Deus Que constantemente Pai Tem estado Na Tua casa Deus Que tem buscado Teu nome Deus Que tem invocado A Tua presença Pai Eu oro E intercedo Pai Por cada um Aqui nessa noite Pai Santo E a minha oração Deus A minha intercessão Deus maior Deus Pela Tua igreja É que a Tua palavra Ela possa encontrar Um lugar Deus Em cada coração Que a Tua palavra Deus possa fazer Deus a Tua obra Porque a Tua palavra Deus Assim como diz Isaías Capítulo 55 Ela não volta vazia Deus Mas assim como A chuva cai Morre a terra Assim também A Tua palavra Ela cumpre Deus o resultado Mas ela precisa Encontrar o coração Deus Recebido Pai Então eu oro Deus a Ti Pai Entrego Deus Esse momento Diante de Ti Pai Cada uma dessas vidas Pai Na Tua presença Pai Estou graças Mais uma vez Deus Em nome de Jesus Amém Amém E graças a Deus Também querido Glória a Deus Você pode se assentar Nessa hora Amém Eu creio que Aqui depois O Salomão Continua falando Né Continua orando Ao Senhor Ele fala também A respeito da oração Que fosse feita Naquele lugar Ele falando A respeito do templo E da glória Do templo Mas enfim Eu quero trazer Não simplesmente Para aquele tempo Não simplesmente Para aquela época E não simplesmente Para a igreja No geral Mas fazendo Com que esse Versículo Com que essa passagem Ela se torne Muito individual Para a minha vida E para a Tua vida Amém Então querido Então querido Esse convite Embora seja De coletivo Se o meu povo Nós fazemos parte Do povo de Deus A partir do momento Que nós entregamos A nossa vida Para Jesus A partir do momento Que nós descemos As águas do batismo A palavra do Senhor Diz que O nosso nome Ele é escrito Do livro da vida Como o sangue Do cordeiro Para que nós Tenhamos filha Para que nós Sejamos reconhecidos Um dia Quando o Senhor Jesus Voltar Para buscar o Seu povo Então Quando se fala Do povo de Deus O povo que Reconhece o Senhor Jesus Como Deus Na sua vida E que tem o Senhor Jesus Como referência Para si Então amado Quando Nós usamos Essa expressão Quando nós falamos A respeito disso Nesse momento O que nós Enxergamos Irmãos Porque Aquela expectativa Assim naquela época Do tempo E da glória Do tempo Mas Daquilo que Deus Faria no tempo Mas Com expectativa De que quando nós Lemos esse versículo De que quando nós Olhemos Essa palavra Para esse convite A palavra do Senhor Querido Nos mostra Que Isso é um chamado Irmãos Na verdade Para uma Uma espécie De um reavivamento Algo individual Algo dentro de si Porque eu Estava lendo até um livro Um tempo atrás Caçadores de Deus Caçadores de Deus Olha o que é E Esse homem Ele estava buscando Avivamento Em muitas igrejas E umas igrejas Ele encontrava Uma 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 coisa E outra Ele imaginava Ser aquilo Avivamento Só que dentro dele Continuava a mesma coisa A partir do momento Que ele saia Daquele lugar E aquilo Parecia ser algo Simplesmente local Algo motivado Pelo calor Das pessoas Que estavam ali Do lado E o Senhor Diz a ele O avivamento Está dentro de você E precisa estar Dentro de você Você Deixar a palavra De Deus Ser viva Estar viva Dentro de você E ela nunca morrer Pelas circunstâncias Da tua vida Por aquilo que você Vai passar Por as diversidades Que vão estar Diante de você E quando eu olho Para isso Querido Eu lembro Do profeta Abacuque O profeta Abacuque Diz isso Lá no capítulo De número 3 No versículo De número 2 Antes nós entrarmos Dentro do assunto Abacuque Ele disse isso Quando ele também Se colocava Quando ele Se via Na mesma situação Embora fosse um profeta De Deus Um homem de Deus Ele Falou a respeito De muitos Porquês De um Senhor Embora Consumo de Deus Senhor Porquê isso Porquê aquilo Porquê tal Mas olha aqui Querido Olha o que ele diz No versículo Do capítulo 3 Do versículo 2 Do livro Do profeta Abacuque Ele disse Olha eu ouvi Senhor A palavra Ouvi Senhor A palavra E ele pede Olha o pedido dele Aviva Ó Senhor A tua obra No meio dos anos E no meio dos anos Notifica Na ira Lembra Da misericórdia Agora eu vou ler Para você Uma outra tradução Na linguagem de hoje Simplificada Para você Olha só O que está escrito Ó Senhor Ouvi falar Do que tenho feito E estou cheio De temor Faz agora Em nosso tempo As coisas maravilhosas Que fizesse No passado Para que Nós também As vejamos Mesmo que Seja cirado Tem compaixão De nós Tem misericórdia De nós Sabe Sabe que As pessoas Elas Ali No tempo De Abacuque Elas Buscaram Tantas coisas Mas o coração Mas o coração Delas Começou A se esfriar Porque elas Deixaram De buscar A essência Deixaram De buscar A presença De Deus O coração Delas Foi puxando 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 Não cabia Não cabia Mais Deus Ali Não cabia Mais o Senhor Jesus Ali Sabe Hoje Nos nossos Dias Século 21 Nós entendemos Que O prazer Nós Nós Novamos E muitas Coisas Que nós Novamos Aqui Eu não Vejo Nem como Algo Divino Mas eu vejo Como algo Profetizado Está na tua Presença O meu prazer Pelo menos Terá O meu prazer Eu estou Profetizando Eu entendo assim Pelo menos Também Algo São Profetizado Declarado Sobre a minha Vida Mas olha Só querido O prazer De muitas Pessoas Hoje Não está Mais na presença Do Senhor O prazer De muitas Pessoas Hoje Não está Mais em buscar O Senhor Ao Deus Vivo E meditar Na sua Palavra O prazer De muitas Pessoas Não é Estar Na casa De Deus Não é Estar Buscando O nome Do Senhor Jesus E muitos Queridos Têm tomado Isso Como um Peso Para si Normalmente Se fala Ai o domingo É do Senhor Então domingo Vamos para a igreja Não pastor Domingo é do Senhor Mas o dia Também é meu Deixa eu resolver Algumas coisas Que eu tenho que resolver Sabe E o solvista Diz lá Quando alguém O chama Ou quando o Espírito Santo O convida Através de alguém E ele disse Olha a minha alegria E quando me disseram Vamos A casa do Senhor Hoje em dia Nos nossos dias Em um mundo Cheio de tecnologia Cheio de novidades Cheio de coisas Cheio de coisinha nova A pessoa fala assim Ai Senhor Que me dê a tua casa Hoje Que eu posso Que eu estou 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 Ai Deus Se eu pudesse Parar o relógio Para não dar tempo Para não chegar A hora da igreja Você não é assim Não é Você não é Ou se alguém Pudesse dizer assim Olha São seis horas O culto começa Às sete e meia Eu vou adiantar O relógio Para as nove e meia Porque daí já passou A hora do culto E eu não preciso De nada O que eu acho É pecado duas vezes Né Pecado duas vezes Eu acredito que não Mas sabe querido Às vezes Torou um beijo Para muitas pessoas E olha irmão Você já pensou querido Se nos nossos dias Quando nós falamos A respeito de Olha só Quatro coisas Se humilhar Orar E buscar E se converter Essas quatro coisas Você já imaginou Se o Brasil Se o nosso país Fosse um país Fosse um país Que ao invés De por exemplo Tantas festividades Por exemplo Fizessem festa Porque festa É bom festa Mas festa Com sentido Festa racional Como diz Romanos capítulo 12 Muito racional O Senhor Você já imaginou Querido Se por exemplo Na data de carnaval Você já imaginou Se por exemplo Todas as igrejas E as denominações Como por exemplo Nas marchas Que nós vemos Por aí pelo Brasil Afora Nós nos juntássemos Sabe E nós assim Como que Nos carros Até mesmo Grandes Iguais aqueles lá Sabe E aí em cima Que a gente colocasse Os versículos Bíblicos bem grandes Assim E com louvor Para o mundo inteiro Ouvir Você já pensou Que maravilha Né Maravilhoso E ao invés Daquela gente lá Sabe Todas as tranças Dançando E nos comportariam Esquisitos Né A gente assim Com as mãos levantadas Orando Clamando ao Senhor Louvando o nome dele Bem dizendo a ele Assim como Deus Deu vitória Para o Josafá E quando ele dizia Que Deus é bom E a sua benignidade Deu para sempre O Senhor é bom Sabe E ele Declarando essas palavras O Senhor deu vitória Para ele Você imaginou O que seria o Brasil Você imaginou O Brasil Não seria conhecido Como um país Por exemplo Da prostituição O Brasil Eu acredito Que não seria conhecido Como um país Do futebol Eu acredito Que não Um país Do carnaval Eu acredito Que não Mas eu acredito Que o Brasil Seria conhecido Querido Que é um povo Que é um povo Que busca Um povo Que ama Um povo Que adora Um povo Que invoca E um povo Que tem a presença Do Deus Eu acredito em português não, irmão, primeiro que eu sou muito bom em português, mas fala aqui a respeito de outros verbos, humilhar, orar, buscar, afastar-se, irmãos, primeira coisa que eu gostaria de comentar com os irmãos, quando se fala a respeito de humilhação, irmãos, ninguém gosta de ser humilhado na vida, muitos gostam de ser humilhado na vida, pastor, eu tenho o prazer em ser humilhado, hoje eu não fui humilhado, pastor, eu tenho o meu prazer procurando alguém que me humilhe hoje, nossa, eles são assim, eu espero que você não levante a mão, porque não é algo de uma boa, é uma hora com você, ninguém gosta de ser humilhado, né? Mas quando nós falamos em humilhar, querido, nós já imaginamos em algo ruim, meu Deus, humilhar, 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 isso é algo muito humilhar, não pode ser humilhante, porque já é humilhação, humilhar é algo muito humilhante, é reprova humilhante, humilhar é algo horrível, é um ruim de mal, irmão, deixa eu falar uma coisa para você, os filhos, eles não gostam de se rebaixar ou de se humilhar quando estão errados para os pais, para os pais não gostam, por mais que sejam errados, irmãos, eles falam assim, mas eu não falei, está errado, irmão, no texto inteiro, lá na última frase, mais ou menos aquilo que ele disse, ele fala, mas eu não falei, é bem o que eu falei, irmãos, o ser humano, ele não gosta de se humilhar, porque ele tem, irmãos, algo assim na mente, gravado dentro da mente dele, como humilhação, algo que é ruim, algo que vai fazer mal para si mesmo, sabe? E o marido não se humilha para a esposa, aquela coisa de falar de humilhar no sentido de ceder, né? A esposa para o marido, nada, irmão, e aquele pé de guerra, não diz guerra, tem pé, mas ele tem pé de guerra, aquela coisa louca, né? Muitas casas, muitos lares, né? E aquele fervor, aquele calor, todo, né? Um barulho, não muito sangue, mas um barulho, porque as pessoas às vezes não gostam de se humilhar, mas deixa eu dar uma notícia para você, irmãos, Quando a gente se humilha na presença do Senhor, é diferente E algo assim que nós descobrimos, não sei se você tem essa experiência com o Senhor, mas algo assim interessante, se você quiser sentir a presença do Senhor, irmãos, existem alguns segredinhos no mundo espiritual Não resolve ficar falando, 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 falando em nós Jesus diz que nossas orações não são ouvidas, nem escondidas pelo mundo falar Então, não tem coisa que, né? É regra, não é? Então, irmãos, mas quando você começa a se humilhar na presença de Jesus Quando você começa, até com a canção que nós cantamos, lembra que diz assim Senhor, eu não sou nada diante do Teu poder E o vencedor do Teu que é só o amor Agora está Então, sabe, ou seja, o que você está querendo dizer, querido? Você não é nada Você não é nada E se você não é nada, você está se humilhando de alguém que é tudo e de alguém que pode na tua vida Você está, sabe, se aniquilando Você está se esvaziando de algo que supostamente você tem dentro de você Talvez um orgulho, alguma coisa parecida Embora o ser humano, irmãos Eu sempre digo isso Deus é maravilhoso e perfeito em todas as suas obras Eu sempre digo isso O ser humano, irmãos, ele foi feito do pó da terra Porque quando ele pensar em se humilhar Ele dá uma olhadinha no espelho e veja a sua substância de onde ele foi feito Onde lá de baixo Então, não tem como ele se desobedecer Ele foi feito da matéria bruta, lá de coisa lá do chão Então, querido Quando nós nos humilhamos na presença do Senhor Nós declaramos quem ele é Começamos a declarar a grandeza dele O poder dele A soberania dele Sabe, o controle que ele tem nas mãos de todas as coisas Nada foge do controle do Senhor Mais que pior que pareça que as coisas estejam Quando você começa, querido Se colocar na dependência dele Declarar que a tua vida está na dependência dele E que se ele não resolver a tua causa Se ele não estender a mão pra você Você vai em que ruína É de mal a pior Eu sempre faço oração, irmãos Não é decorada, não Eu sempre faço oração Antes de começar o dia de trabalho Porque só de entrar por aquelas portas Parece que tem uma pressão Esqueci o negócio Só que você passa o trachá Parece que a curva já muda Eu sempre faço oração ao Senhor Eu falo, Senhor Eu paro A máquina pode estar ligada Ah, não, vou deixar ligada Mas deixa, não Desliga esse negócio Desliga o negócio lá Ora o Senhor Depois eu começo a trabalhar Mas a oração que eu sempre faço ao Senhor É, Senhor Mais uma vez eu entrego esse dia nas tuas mãos Esse dia não é minha Eu estou vivendo com o Senhor Se o Senhor me sustentar mais um dia nesse lugar, Senhor Eu vou sair daqui mais que vencedor Mas se o Senhor não me sustentar Segundo a tua vontade Se o Senhor voltar no ponto final No dia de hoje Eu sei que ainda assim O Senhor está no controle de todas as coisas Mas em tudo eu dependendo de ti Do teu sim e do teu dano Recebe Deus em nome de Jesus Deus tem sustentado durante 11 anos Está indo para 11 anos agora Nós vimos crise Vimos um monte de coisa Estava contando um testemunho Tempo atrás aqui Alguns os bons reconhecem Quando eu fiz um negócio meio errado Sabe? Eu trabalhava em outra máquina Eu mandei as peças para frente Era novo, velho Eu fui no calor ali Daqui a extração Estou precisando Estou precisando Aí eu mandei para frente Estou precisando Então estou a peça Estava feito isso A gente tinha feito externo A gente tinha feito interno ainda As peças chegaram toda pretinha Lá na montagem Chegou toda pretinha na montagem Trabalhava no tampão Chegou lá Mandou peça Não mandei, tá? Chegou lá É um negócio travando Travando das máquinas da montagem E o gerente, irmãos Ele era bem carregado Ele era bem carregado 74925 Quem? Sujeito que? Já que o supervisor Supervisor foi São Paulo Então a partir de hoje Esse indivíduo Não faz mais parte Do quadro de funcionários Ele também O supervisor foi Eu não tinha nada com ele Mas ele foi para a sala dele Foi se incomodar Puxa, vou ter que dispensar o palco Não, nem amizade Eu tenho o sujeito Nem amizade Eu tenho o sujeito Tadinha até então Mas ele foi Você foi Puxa, vou ter que dispensar o sujeito Foi, foi Começou com o pessoal E o supervisor O pessoal da programação Falou Vai conversar com ele Explica isso Eu não quero fazer Pronto Falou Rafa, você sabe E vem lá Veio que acontece Ele falou Olha, não vou Vou fazer isso Não Vou dispensar o moção Vou demitir o moção Então tá Digerente Para o supervisor E eu sou só um dono Ele foi Então a partir de hoje Primeiro Problema que ia acontecer Que ocorri com esse funcionário A responsabilidade Atua Não é dele Vou cobrar de você Agora Eu sei que passou uns 7, 8 meses Supervisor foi embora Eu nem perguntei por quê Mas eu só sei que Deus tem sustentado nós Até o dia de hoje E uma semana Depois que o supervisor Foi embora Esse homem Ele chegou na minha máquina Ele chegou na minha máquina Ele chegou na minha máquina Ele falou Você tem que trabalhar aqui Irmãos Eu me saio Eu tenho usar Que eu dou um grande Eu Ele falou assim Tá Pegou, chegou Olhou tudo Como é que tava Foi organizadinho Só pra saber Eu falei pro amigo Eu falei Puxa, agora Tá brincando Quem pode me livrar Como sendo Sabe Mas eu quero dizer Pra você Irmãos Existe um temor Quando você busca de Deus Você se humilha Do Senhor Nosso Deus Existe uma espécie De temor Porque temor É uma palavra Que Saber É muito ampla O significado dela Que é algo Que Deus Põe no coração Do límpio Pra te livrar Pra te abençoar Pra te guardar De algumas coisas Que possam te acontecer A nome de Deus O Senhor Ele faz isso Sabe E nós reconhecemos E nós conhecemos Querido Que vale a pena Nos humilhar Diante de Deus Porque Deus Ele é todo poderoso E Ele é aquele Que tem cuidado Das nossas vidas Amém amado Graças a Deus Por isso Nós louvamos O nome do Senhor Então querido Quando nós falamos Em humilhar Quando nós falamos Em humilhação Quero ser bem breve É nós reconhecermos Irmãos Que nós estamos longe Dos padrões de Deus Pastor Mas eu oro a Deus Mas nós estamos longe Mesmo assim Pastor Mas eu jejuo Ao Senhor Eu estou todo temado Tanto jejuar o Senhor Mas mesmo assim Estamos longe Dos padrões de Deus Pastor Mas eu faço vigílias Eu olho Eu estou até Daquele estado de louvor Pastor Deus estou Agradável a Deus Então não Estamos longe Dos padrões de Deus Estamos muito longe Irmãos Nós sempre vamos Estar longe Dos padrões de Deus Por mais que nós Venhamos a buscar Por mais que nós Venhamos a aclamar As pessoas Podem chamar De um santo Irmãos Nessa terra Mas eu quero dizer Para vocês Em nós Há uma natureza Que nós lutamos Contra ela O tempo todo O moço Que falou A respeito disso Irmãos Que fazia Muitas coisas Que não queria Ele não fazia Aquilo que ele Deveria fazer Alguém que era Exemplo Olhando para a palavra De Deus Nós usamos Ele como referência Nos dias de hoje Alguém ali Estou com o Direcionado Pelo Espírito Santo Numa hora da morte Combatiu Com o combate Acabou a carreira Com a ele E ele disse Que puxou Ferro Falho Peco Mas ele lutava Contra a sua Para a natureza Buscava sempre Ao Senhor Ele se humilhava Diante da presença De Deus Ele reconhecia Que estava longe Dos padrões de Deus Mas ele tinha esperança Sabe por quê? Porque ele confiava No Senhor Por mais que você Olhe para dentro De você mesmo Você dizer assim Pastor Mas eu tenho tantas falhas Eu sei que você tem Que eu me humilho Diante do Senhor Eu tenho tantos defeitos Eu tenho tantas coisas Assim que eu nunca encontrei Eu sei Que talvez você tenha Lutado por tantas coisas Que desagradam Até você mesmo Quanto mais é o Senhor Mas continua se humilhando Diante da presença Do Senhor Continua buscando Continua querido Se humilhando Diante da presença Do Todo-Poderoso Assim como está escrito Lá em 1 Pedro Capítulo 5 Humilhar-nos Debaixo da potente Mão de Deus Para que o tempo certo Ele nos exalte No tempo de Deus Amém querido Todas as coisas Da nossa vida Amado É no tempo de Deus É no tempo Proclamado pelo céu Amém amado Se humilhar Na presença do Senhor E quando nós queremos Humilhar É reconhecer Que nós não somos Nada nessa terra Nós somos simplesmente Peregrinos Nós somos Coraceiros Aquilo que nós temos Irmãos Não sei Não entender Como se fosse Algo nosso Mas como simplesmente Algo que o Senhor Colocasse nas nossas mãos Para que nós pudéssemos Servir a Ele Ai tal coisa Ai isso é meu Não O Senhor nos deu O Senhor Permitiu que nós Possuíssemos Para que nós pudéssemos Servir a Ele Com aquilo Quantos têm servido Ao Senhor Com aquilo que tem Quantos têm servido Ao Senhor Amém Quantos não têm Considerado as suas vidas Como se fossem Suas mesmas Senhor Amém Amém Então É reconhecer Porque entrei Irmãos Porque olha Deixa eu falar uma coisa Para você E as vezes Eu sei disso Irmãos E o que acontece Na mente humana Deixa eu falar uma coisa Para você Que acontece na mente humana Nós quando nos aproximamos Quando nós estamos Muito próximos De algumas pessoas Nós começamos Até mesmo A tomar alguns Costumes Você pode ver Quando você tem Amizade Amizade Amigo Mas chegado Irmão Se o sujeito Ele fala de um jeito Ele tem que ter um sotaque Você começa a querer Falar assim Igual também Você fala Puxa pessoal Se tu falar assim Ele toca Já no violão Você começa a dar Uma puxadinha mais Também no violão Lá Você começa a dar Uma puxadinha mais No dedo E os negócios Vem assim Você começa a pegar Alguns estilos Algumas coisas A maneira de se expressar De se comportar Porque você está muito próximo Se convica Se gosta da pessoa Você tem aproximação Você começa a pegar Algumas coisas Dessas pessoas Assim como aconteceu Dos discípulos Com Jesus Pedro até tentando negar As pessoas viram Eles se pareciam Que era a sua maneira de ser Mas então querido Nós como vivemos Nessa terra Nesse mundo Nós começamos A nos apegar Com facilidade A tantas coisas E a tantas pessoas E nós tomamos posse Imaginando que nós Estamos em um mundo Que na verdade é nosso E na verdade não é Esse mundo Irmãos Ele é passageiro Esse mundo é passageiro E isso vai passar O céu vai passar A terra vai passar A palavra do Senhor Vai permanecer Mas tudo isso aqui Vai passar Nós vamos voltar Para o pó Cremos ser a geração Do arrebatamento Sim Mas caso contrário Do Senhor demorar Um pouco mais Nós vamos voltar Para o pó Sabe Mas tudo nessa vida Vai passar Tudo nesse mundo Vai passar As pessoas vão passar As amizades Aqui vai passar Só existe uma coisa Irmãos Que vai permanecer Aqui Uma coisa vai permanecer A palavra do Senhor É claro Vai permanecer para sempre Mas a nossa comunhão Com Deus O amor que nós sentimos Pelo Senhor Irmãos Isso aí precisa permanecer Isso aí precisa permanecer Entre tantas coisas Que passam Entre tantas coisas Que vão Sabe Isso aí precisa permanecer É por isso que ele disse Olha vocês são peregrinos Vocês não são desse mundo E o Senhor Deus Lá no antigo testamento Sempre quando as pessoas Entravam Uma terra Ele já dizia Ele estava bem claro Porque conhece O Senhor humano Conhece a maquininha Que ele fez O Senhor humano Ele disse Olha quando você entrar na terra Não adquirem Os costumes das nações Vocês vão estar lá Bando junto Mas não façam O que eles fazem O que eles fazem É dominado Eles tem outro Deus Eles tem outra cultura Eles tem outra maneira De adorar E vocês vão adorar O Deus vivo Deus poderoso O único Deus Então por isso Que eles diziam isso Mas deixa eu falar Uma coisa para você Quando nós entregamos A nossa vida para Jesus Nós passamos a andar Com alguém Muito mais do que Alguém do nosso lado Nós passamos a ter A companhia do Espírito Santo De Deus Dentro de cada um de nós E o Espírito Santo Irmãos Ele é O nosso Senhor sim Mas Ele é o nosso amigo Aquele que nos repreende Na hora que nós precisamos Ele chama a atenção Nos mostra o caminho direito O caminho certo E nós passamos a caminhar Irmãos Todos os dias juntos Deitamos Com o Senhor Morando dentro de nós Acordamos com Ele Dentro de nós E nós passamos Irmãos A tomar algumas práticas E tomar as práticas De Deus Para as nossas vidas Porque você não se humilhava Você achava demais Isso para a tua vida Mas agora você começa A se humilhar Agora você começa A levantar as suas mãos Para o Senhor Agora você começa A clamar Agora você começa A tomar algumas práticas Para você Para a pessoa Que anda dentro de você Se humilhar Orar Ou seja Sabe irmãos Quando nós Viemos para Jesus Nós conhecemos E reconhecemos Que existem dois momentos Difíceis aí Na igreja Dentro da igreja No Senhor Estudo e oração Os estudos mais difíceis Se a gente sair de casa Tudo lindo Até que a gente sai de casa Mas estudo e oração São os estudos mais difíceis De frente da igreja Porém Através dos estudos Que nós mais somos Abençoados Oração Nós nos fortalecemos Na presença de Deus Estudo da palavra Nós nos alicerçamos Vamos criando raízes Na presença do Senhor E aprendemos muitas coisas Que nós vamos passar Para tantas outras pessoas Que precisam daquilo Que nós temos E quando nós falamos De oração Oração é sim É falar com Deus sim É interceder sim Querido Por tantas outras pessoas Como Abraão fez Por exemplo Para a obra Quando chegou em Gomorra Até então A ser destruída Mas quando nós falamos A oração Aquilo que Jesus disse Quero resumir em poucas palavras É entrar dentro Do nosso quarto Entrar dentro Em nós Na identidade nossa Com Deus Entrar em nosso quarto Entrar dentro de cada um de nós Já entrou dentro de você Que conversa esquisita Entra dentro de mim Eu que entre dentro de mim Você esquecer Tudo que está fora Você passar a olhar Dentro de você Porque quando nós passamos Porque quando nós passamos A olharmos Para as pessoas Que estão lá de fora Olha só Se eu fosse olhar Os meus defeitos Eu era até Esse meio maquinão Mas agora eu estou Ficando nesse meio Ó Forma circular Eu estou ficando Eu estou olhando A foto para esse cara Não sou eu Essa máquina aí Está esquisita Vou trocar essa máquina aí Não sou eu Estou ficando assim Meio, sabe Algumas coisas Eu podia falar Seram alguns defeitos meus Que eu tenho Eu tenho muitos defeitos Muitos defeitos eu tenho Baixinho Que menino Sabe Fala baixinho Muito baixinho As vezes eu falo A pessoa fica Olha Fala baixinho Agora o ponto de voz É baixo Baixo Sereno baixo Sabe As vezes a palavra chega A palavra tem peso Mas a voz é ser muito baixinho Eu poderia falar Um monte de coisas Um monte de defeitos Que eu tenho Poderia dizer para você Mas deixa eu falar Uma coisa para você Sabe Nós Quando nós Oramos ao Senhor Quando nós Entregamos Eu estou muito longe Dos irmãos Quando nós Entregamos Diz da presença De Ele As nossas filhas Quando nós Nos dirigimos Ao todo poder Ao nosso Senhor Salvador Jesus Cristo Quando nós Abrimos a nossa boca Não para falar Do irmão Lá A descer Porque quando nós Entramos dentro De nós Nós não enxergamos Ninguém a ser Nós mesmos Nós enxergamos As nossas próprias Fadas Sabe Nós enxergamos A nós mesmos E as vezes A nossa visão Precisa abrir Mais para nós Do que Para outras pessoas Enxergar Mais as nossas Deficiências Do que as deficiências Dos outros Porque quando nós Conseguimos enxergar Nossas deficiências Nossas dificuldades Deixa eu falar Uma coisa para você Todas as pessoas Elas são deficientes Elas têm deficiência Em uma área Conversava com alguém Esses dias de trabalho O pessoal Era deficiente Quis Conversava com essa pessoa Mostrando assim Algumas dificuldades Que eu tenho E eu dizia assim Para essa pessoa Mas Todos nós Somos deficientes Eu disse assim A ela Você ainda tem Um problema assim Que todo mundo vê O pessoal Olha a dificuldade Que você tem Nisso A pessoa vem Sabe Disse de você Alguém vai te ajudar E você está E você está Ajudando Porque as pessoas Estão vendo isso Dentro de você Mas a pior deficiência Que existe É aquela Que as pessoas Não veem E aquilo que Muitas vezes A pessoa se esconde Porque ela sabe Que as outras pessoas Não veem Mas ela se esconde Ela não quer ser Ajudada E ela continua Sendo deficiente Com dificuldade Para caminhar Na presença Do Senhor Sabe Mas se vamos Se humilhar A presença Do Senhor Se o povo Orar A Deus Orar A Todo-Poderoso Sabe Ele está falando Isso Ele está falando Isso Para o povo De Deus Deus está falando Isso Para o seu próprio povo E se o povo Ele Buscar a minha face Irmãos Nós vivemos Em um mundo De busca Você entra No computador Você liga Você clica Busca Buscar Buscar Mãe Busca Informação Busca Entra E buscar Nós vivemos Em um mundo De busca Mas falta também Tantas pessoas De nós Que estão buscando Tantas coisas Para si Tem pessoas De nós Que estão buscando Não sei se aqui Nesta noite Mas Talvez Onde isso chegar Talvez As pessoas Buscando felicidade Para si Sabe Nós Felicidade Na área sentimental Na área conjugal Entre pais e filhos É um mundo tão difícil De viver De criar filhos Onde cada vez Se se passa Menos filhos Tem Por que Está impossibilitado Não A pessoa falar É tão difícil Criar filhos No mundo de hoje Um só Acabou Dois Mas Acabou Demais Demais Acabou Demais A pessoa Não podia mais Ter filhos Sabe E é por isso Que os muçulmanos Estão como estão Não entrando nessas coisas Mas por isso Que os muçulmanos Estão no botão Eles tem muitos filhos E eles começam a dominar O mundo inteiro Desse afileirado Que eles tem Um tem dez Doze Cada um tem uma mulher E várias mulheres Eles tem E crescem Do jeito que ele cresce Estão espalhadas Pelo mundo inteiro É Dessa forma Os americanos Que nem o outro Sabe quando tem O brasileiro Reduziu isso Muito já também Mas Se o povo Buscar A minha face E se converter Os seus muçulmanos Os muçulmanos São bons Eu sou bomzinho O senhor não sabe Qual que eu sou bom Filipe Dá uma olhada Por favor Põe no óculos Aqui Olha a gente Se tem Se tem Para levar Para pesquisa Se tivesse As vezes A gente Estabelece Alguns padrões Sabe Para nós Vermos uma vida E acharmos Que nós somos Legal Olha aqui Olha aqui Nós achamos Que nós somos Um cara legal Sabe Alguns falam assim Não Eu sou Gente boa Eu sou Legal Eu tenho direito Sabe Eu sou Legal Eu sou Boa Olha só Eu levo alimento Para minha casa Não deixo Com nada Na casa Arroz Feijão Os muçulmanos Vez em quando Aparece lá Os negócios Verde Para a gente comer Não falta nada Até leite Eu compro De vez em quando É um jeito Boa Um jeito Boa Esses dias Eu não reconheço É mais Você não consegue Conversar sério Você não consegue Gente Você tem dois minutinhos De conversa com ele Você fala Vai com isso Vai com isso Ele foi Doar sangue Esses dias Eu estou falando sério Isso com você Ele foi Doar sangue Ele foi Doar sangue Só que Lá A gente Eu sou Doador E lá A pessoa Pergunta Para a gente Sair Então a gente Tem que considerar De um sangue Bom Para ser Doador Para doar E falaram Para ele Você tem Sente de bom Ele falou Sente de bom O pessoal Não fala Não mesmo Sente de bom Ele não Você não consegue Ele já Precou Uma vez Ele não consegue Falar as coisas Assim Ele sempre Leve por isso Mas Ou seja As pessoas Elas se consideram Até boas Sabe Mas a palavra Do Senhor Diz Irmãos Em Péssicos Capítulo 2 Versículo De número 8 Que o padrão Não é nosso O padrão De Deus Fala assim Comigo O padrão Para a minha vida Para a minha salvação O padrão Vem de Deus Muito alto É Ele É Ele É Ele que determina As regras Ele é o Senhor Todo o poder Então Ele É que declara E diz algo Para as nossas filhas Nós somos nós E Ele diz Olha é assim Para que ninguém Se glorie Para que ninguém Se engrandeça Gente da presença De Ele E sabe o que Ele fez com nós Irmãos Eles se roubam Todos debaixo Do pecado Ah Olhei para a terra E não viu o justo Se quer E não viu o mesmo O esposa Pergunta para você Onde você está Antes de você conhecer Jesus Qual era a tua vida Que caminho Se alimentava Por onde Se não dava Nossa Talvez Em um centro espírita Talvez Nos bares Talvez Nas noites Nas paladas Tantos lugares Assim Eu mesmo Para você entender Eu escrei Se Ele quer Se Ele quer Segura Segura Eu Por exemplo Eu não quero Tomar Uma coisa Para você Hoje As vezes A gente fala Sim Eu conheço Pessoas que Dizem assim Eu posso Na igreja Essa semana Estou sem carro Estou sem carro Você sabe O que eu fazia Eu me envergonho Eu estou falando Isso Para que você Entenda Mas eu me envergonho Eu tinha ônibus Para a cidade O centro de Sorocano Voltava Eu sabia Que eu tinha Mais uma das coisas Ficava lá Quando eu dormia No ponto Não reclamava por isso Eu ia ter um ponto Duro Mas eu sentava Esperando o primeiro Quando não A gente vinha a pé A pé conversando Depois da noite Carval Vinha a pé conversando A gente não reclamava por isso E vinha Chegada bem Alguém perguntava Para nós Como é que foi A noite lá A gente não dizia A presença A gente dizia Ah lá Foi bom Foi já Foi bom Foi só Ficava lá Que bom Que dificil ia Isso E hoje Às vezes A igreja Um pouquinho Mais longe Ai O que eu tenho Não sou Claro Isso aí Que é Irmão Nós temos Devote Nós temos Devote Nós temos De perninha O Senhor Nos deu Pelas Para nós Caminharmos Na presença De Deus Amém Amém Glória a Deus Então querido Quando esse povo Ele se converteu Nos seus maus inimigos Ele buscar A presença Do Senhor Ele se converter Ele mudar Querido De direção E quando Nós fazemos Tudo isso Nós mudamos De direção Irmãos Nós mudamos De direção O que é mudar De direção Irmão Se converter É nós acharmos Irmãos Nós reconhecermos Que tudo aquilo Que nós fizemos Irmão Está errado Olha reconheço Tudo que eu fiz Até hoje Não é certo Deu um monte De tiro Que eu dá Para o lado Fiz um monte De coisa Que eu não devia E errei o alvo Porque errei o alvo Mas agora reconheço Que Jesus É o Senhor Da minha vida É por isso Que as pessoas Entendem Quando você entrega A vida Para Jesus Você fala Que agora Jesus é Foi você O seu nome Para o Espírito Lá em cima Você põe o abrigo Embaixo do braço E fala Que eu vou morar No céu Eu sou francisco Não me enganou Porque ele está olhando Para você Aparentemente Você parece você mesmo Mas você Não é você É alguém Olhando dentro de você Que é o que faz diferença Na vida de todo cristão Sabe Se converter Se converter Se converter em seus maus caminhos Aí a palavra Dos santos Diz que vai Acontecerá A vida A vida Irmãos É toda condicionada Toda condicionada Tem sim O tempo todo Na vida Ele diz Sim O meu povo É isso Lá na frente Ele dá a condição Se o povo Se humilhar Se o povo Orar Se o povo Buscar a paz Do Senhor E se o povo Se converter Em seus maus caminhos Tem muita gente Irmãos Que fala assim Foi Deus Que falou Ouvindo a oração Deus Ouvindo a oração Eu oro Parece que Orar E orar Parece que Não é uma coisa Então Já Conversei Com pessoas Que dizem assim Eu não oro Mais do que eu oro Não oro Parece que é uma coisa Eu não oro Não consigo nada Não vejo nada Não acontece nada Deus não fala comigo Mas existem Algumas coisas O que vem aqui Assim olha É humilhar É orar Buscar Se converter Deixar aquilo Que não é grande Olha só Aquilo que acontece Na vida De toda pessoa Que faz isso A presença de Deus Então Diz o Senhor Se Meu povo Fizer isso Olha então Eu ouvirei Dos céus Eu perdoarei Os seus pecados E sararei A sua terra Ou seja Para que a nossa oração Querido Ela seja Ouvida pelo Senhor Para que o Senhor Possa sarar Querido A nossa vida Sarar dessa terra Sarar do nosso coração Sarar do nosso íntimo A nossa alma Querido Para que o Senhor Possa nos sarar Por completo Querido Nós precisamos Buscar a presença Do Senhor Nós precisamos Exclamar Do Senhor Nós precisamos Invocar o nome Desse Deus Que Ele é vivo Ele é poderoso Sabe Segura ele todo Um pouquinho Fica Solta Vou mostrar Para você Conheça o Senhor Cara Legal Você pensa que você é legal? Este cara É muito legal Bem Eu tento fazer o que é certo Ele é tão legal Que se pessoas Fossem para o céu Por serem boas Ele seria o primeiro Da fila Ah Que isso Então Senhor Cara Legal Você tem guardado Os dez mandamentos? Claro Você se importa Se dermos uma olhada neles E talvez ver O quão bom você realmente é? Ah Ok Beleza Aqui está um Não dirás falso testemunho Senhor Cara Legal Você já mentiu alguma vez? Já Quem nunca mentiu? Como se chama alguém que mente? Um mentiroso? Ok Que tal outro mandamento? Não furtarás Você já roubou alguma coisa Pelo menos uma vez? Nunca Mas você acabou de dizer Que é mentiroso Bem Eu roubei uns doces Quando era criança É E como chamamos alguém que rouba? Ladrão Ok Vamos tentar o Não adulterarás Esse é fácil Eu nunca traí minha mulher Oi bonitão Uau Que gata Jesus disse Se você olhar para uma mulher com desejo Você já cometeu adultério com ela em seu coração Oh Ah Certo Mais um Não tomarás o nome do senhor teu deus em vão Você já usou o nome de deus para xingar? Isso senhor cara legal é chamado de blasfêmia Deus te deu vida O ar E tudo que você tem E você joga o nome dele na lama Então você acabou de admitir que você é um mentiroso Um ladrão Um blasfemador e um adúltero no coração E isso por apenas 4 dos 10 mandamentos Tudo bem Tudo bem Eu não sou perfeito Na verdade É muito pior do que isso Imagine que colocássemos um chip no seu cérebro Para gravar todos os seus pensamentos por uma semana E então mostrar todos os seus pensamentos em uma tela de cinema Para todos os seus amigos e familiares verem Isso seria vergonhoso Eu sei A bíblia diz que deus conhece tudo Até mesmo os pensamentos secretos do seu coração Bem Comparado com algumas pessoas Eu sou um santo Sim É verdade Mas o padrão É a lei de deus Não outras pessoas Além disso Mesmo que você pecasse só 5 vezes por dia Em um ano Seriam 1825 pecados Se você viver até os 70 anos Você terá quebrado a lei de deus 127 mil vezes Você terá que responder por cada pecado no dia do julgamento A bíblia diz que cada um de nós Dará conta de si mesmo a deus Mas Deus vai me perdoar Certo? Bem Vamos tentar isso no tribunal Ah, qual é? Eu sei que eu andei quebrando a lei Mas Pera aí Não dá pra O senhor simplesmente me liberar? Só um juiz corrupto aceitaria isto Um bom juiz diria A justiça exige que você pague por seus crimes Deus não é um juiz corrupto Ele é um juiz santo e justo Ele odeia o pecado Jesus avisou que no dia do julgamento Todos que pecaram contra deus Terminariam em um lugar horrível chamado de inferno Não haveria como escapar por toda a eternidade Bem, então como alguém pode entrar no céu? Só há um caminho Deus amou o mundo tanto que mandou seu filho Jesus para viver uma vida perfeita Ele nunca pecou Nem uma única vez Então Jesus aceitou receber o castigo por pecadores culpados Ele foi chicoteado Assaltado Pregado em uma cruz E morreu para que a justiça fosse satisfeita E pecadores fossem libertos Então Jesus levantou do túmulo E derrotou a morte Você não pode merecer a vida eterna Ela É um presente de Deus Para todos que se humilham E venha a Jesus Ele vai te perdoar Te purificar E te dará um novo coração Com novos desejos A Bíblia diz Que se alguém está em Cristo É uma nova criatura Então Pare de viver para você Dê as costas para os seus pecados E venha para Jesus Então Leia a Bíblia E a obedeça Ache uma boa igreja Que te ajude a crescer E aí Conte às pessoas As boas novas Amém? Amém, querido Dê as costas para a velha Amém? Para tudo aquilo que não presta Para tudo aquilo que é errado Sabe, irmão? Tantas coisas fazem mal Para cada um de nós Fazem mal literalmente Fazem mal para cada um de nós Muitas coisas, irmão Não compensam ficar no mundo Às vezes Enfermidade no corpo Mas muitas vezes Enfermidade na alma E o Senhor Ele Ele quer curar a nós Muitas pessoas procuram, né? Hoje é A moda hoje é cura, né? Mas muitas vezes Nós encontramos Todas as pessoas Com a alma Ferida Machucada Sabe, querido? E isso tem sido carregado Por tantos anos Tanto tempo A pessoa não quer Curar a sua alma Você tem que se colocar Você se colocar Super dessa hora Em nome de Jesus Então eu ouvirei Do Senhor Perdoarei Os seus pecados Salarei a sua fé Não sei se A sua família Ela precisa ser salada Se essa técnica Precisa ser salada Não sei Não sei se O teu trabalho Precisa ser salada Se aquele lugar Está contaminado Em todos os Todos os sentidos Não sei se Sua vida conjugal Seus relacionamentos De amizade Sentimental Não sei O que precisa ser salada Seus pensamentos Se são divididos De repente O teu prazer É o Senhor Mas agora Talvez não seja Tanto assim Não sei Que tu precisa ser salada Você Mas eu quero dizer Para você Que Se houver Humilhação Se houver Oração Busca Se houver Conversão Nós voltarmos Lá Onde nós Professamos E nós Caímos O Senhor Ele vai ouvir A nossa oração Nós vamos Orar E nós vamos Sentir que o Senhor Está respondendo As nossas orações Sabe Nós vamos Buscar Nós vamos Clamar E nós vamos Ver que a nossa oração Ela vai Muito mais Do que Passar o tempo Mas ela vai Chegar nas Regiões Celestiais Ela vai Chegar na presença Do Todo Poderoso Aleluia Jesus Aleluia Senhor Eu sei Se você está Próximo de alguém Da tua família Se você tiver Essa oportunidade Chegue perto dela Chegue perto dela Se você não tiver Chegue perto de uma pessoa amada Se você não tiver ninguém aí Você pode ver Que a gente morar A gente fica com você Mas eu gostaria Que você chegasse Perto de alguém Principalmente as pessoas Que são da sua família Chegue perto dela Em nome de Jesus Na medida do seu Em nome de Jesus Senhor Por que você diz isso? Porque muitas famílias Irmãs Cristãs Elas estão doentes Elas estão enfermas Elas estão Capilitadas Elas estão Fracas Sabe Deus? Elas não conseguem Caminhar Na presença do Senhor Elas estão andando No meio de Não se arrastando Mas se você se humilhar Se você orar Se você buscar A paz do Senhor Se você realmente Reconhecer Jesus Que Ele é o teu ajudador Eu tenho certeza Que a obra vai acontecer Na tua vida Na tua casa Na tua família Em nome de Jesus O padrão não é teu O padrão é de Deus Então entrega realmente Tudo diante dele E deixe-me fazer a obra Em nome do Senhor Aleluia Senhor Meu Deus Meu Pai Deus Todo-Poderoso Deus Bendito e Santo Nós reconhecemos Pai sempre A tua soberania Deus Nas nossas vidas Reconhecemos sempre Pai Que tu és O nosso ajudador Que tu és O alfa O homem O princípio O fim Que o Senhor Deus Aquele que Direciona As nossas vidas Que o Senhor É aquele que Cuida Pai De cada um de nós Que o Senhor É aquele que sim Senhor Está no controle De todas as coisas Nós não só falamos Mas nós conhecemos E reconhecemos Pai Por isso Deus Mais uma vez Nós entregamos Pai Nossas vidas Pai Como intercessor Eu coloco Cada família Que está aqui Diante do Senhor Oh Deus Que se encontra Nessa noite Deus Talvez Senhor Machucada Talvez Ferida Pai Talvez Maltratada Deus Pelo mundo Lá fora Pai Oh Deus Também Satanás Senhor Tenha tentado Senhor Oh Pai Santo Limpar os sapatos Senhor Na vida Senhor De cada filho Teu Pai Usar como tapete Pai Em nome de Jesus Nós rejeitamos Senhor Toda a obra Do diabo Porque para isso O Senhor Se levantou Para desfazer Toda a obra Do diabo Então Pai Nós entregamos Pai Cada família Diante do Senhor Cada família Pai Nós entregamos A gente De Ti Pai Em nome de Jesus Perdoa Deus A seus filhos Pai Que estão aqui Nessa noite Não sei Deus O que os Teus filhos Vai passar Ou o que eles fizeram Até o dia de ontem Até o dia de hoje Até o dia de hoje Até se começar O mundo Eu não sei Pai Mas eu te peço Pai Assim como está escrito Na Tua palavra Que quando Acomunhamos Com os outros O sangue do Senhor Jesus Os perdoa Nos purifica De todo o pecado O sangue do Senhor Jesus Nos lava Senhor Oh Deus Todo-Poderoso Que eu te peço Pai Perdoa-nos Para que haja Comunhão O Senhor Entre nós É Ti Pai Em nome de Jesus E estabelece O Teu reino Pai Na nossa vida Estabelece O Teu reino Pai Santo O nosso trabalho Pai Santo Na nossa casa Deus Em tudo que nós fazemos Pai Eu te peço Em nome de Jesus E o Senhor Venha reinar Deus Reina Senhor Nas nossas mentes Reina Senhor Nos nossos corações Nos nossos projetos Pai Nos nossos planos Deus Venha reinar Pai No nome do Senhor Toma Deus A direção Em tudo Toma Deus A direção Pai Em tudo que nós vamos fazer Em tudo que nós vamos Pai Oh Deus Falar Toma Deus A direção Toma nossa boca Pai Os nossos passos Pai Os nossos caminhos Deus Oh Pai O Senhor está no controle De todas as coisas Até mesmo Deus Que ainda venha nos custar caro Pai Mas afasta Pai De nós Tudo aquilo Que não te agrada Tudo aquilo Deus Que não é do agrado Do Senhor Pai Eu te peço Afasta Deus De nós Pai Seja Deus Trabalho Seja Deus Amizade Seja Deus O que for Pai Nós queremos Nós queremos Ter a certeza Pai De quando Nós clamarmos Deus Nós sabemos Que o Senhor Deus Está com os Ouvir Desinfinados Deus A ouvir Deus A nossa oração A ouvir Pai Santo Nosso clamor Pai Aleluia 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 Tivo carinha pra essa direção Eu sou a minha vida Tudo pode passar E o amor jamais me deixar Sempre há de existir O valor me ama Preparar o caminho Preparar o caminho O amor jamais me deixar Tivo carinha Tivo carinha Nessa direção Tivo carinha Tivo carinha Tivo carinha Tudo pode passar Preparar o caminho Preparar o caminho Preparar o caminho Tivo carinha 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 Deus Santo, Deus Todo-Poderoso Nós encontramos um abrigo em Ti, Senhor Porque Tu és o nosso abrigo Tu és o nosso lugar seguro Oh, Deus, segurança nós encontramos em Ti, Pai Segurança nós encontramos em câmeras Não encontramos em homens Não encontramos, Deus, em armas Segurança, não encontramos em Ti, Pai Oh, Deus Todo-Poderoso E nós sabemos, Deus, que há um segredo, Deus Para nós sermos abençoados Assim é como aconteceu com a vida de Jó Que o Senhor virou ao cativeiro O Senhor abençoou a vida de Jó O Senhor está melhorado pelos Seus amigos Pai, Senhor, nós oramos, Deus, também Senhor, em nome de Jesus, nessa hora Em favor, Senhor, das nossas famílias Eu te peço, Senhor, perdoa, Senhor Nessa hora, Senhor, dos nossos filhos Perdoa, Senhor, das esposas, Pai Perdoa, Senhor, dos maridos, Pai, que nessa noite Em nome de Jesus Deus, por tantas vezes, Deus, que vamos afrontar Deus, eu te peço, perdoa, Deus, a vida deles Pai, em nome de Jesus Perdoa, Senhor, em nome do Senhor Jesus Que a Tua graça, Deus, possa superar o dar Deus sobre a vida, Senhor, da nossa família Pai, dos nossos parentes, Pai Daqueles que muitas vezes, Deus, estão tanto nos humilhados Pai, daqueles que muitas vezes Têm sido adotados, Deus, contra nós Porque com certeza, Deus, eles ainda não Contra a ser o Senhor na Sua plenitude, Pai Porque com certeza, Deus, estão a conhecer, Pai Em nome de Jesus, as coisas serão diferentes Então eu te peço, Pai, nessa noite Deus, que haja perdão, Senhor Deus, que haja comunhão, Pai Do meio do Teu povo, Pai Em nome de Jesus, pra que o Senhor possa Sarar a nossa terra Pra que o Senhor possa nos sarar, Pai Santo Porque o Senhor é o nosso refúgio Porque o Senhor é o nosso abrigo Porque o Senhor é o nosso lugar secreto Aleluia, em nome de Jesus Aleluia, em nome de Jesus Aleluia, ó Senhor Aleluia, ó Jesus Aleluia Aleluia, ó Jesus 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 Amém. 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 Porque nós também somos cheios de paz. Nós não percebemos. Você sabe porque nós enxergamos os pazes dos outros? Porque nós temos dificuldades de olhar para nós mesmos. E quando nós olhamos para nós... Eu estava comentando que minha esposa dizia, faz 22 anos que a nossa suporte, moramos debaixo do nosso peito, mais cinco que nós, mais casados, moramos juntos há 22 anos, nós olhamos para ela por toda essa culpa. Deus dá um dom para ela. Dó de me aguentar. Suportar. Eu creio que ela tem uns gavos juntos do Espírito acreditando. Por isso que ela não suporta. Nós precisamos de Deus. Suportar os outros. Sabe uma coisa difícil de você suportar os outros? Suportar. O suporte não dá nada para te unir. O som sai pela caixa. A caixa é bonita, né? O som sai por ali, mas esses instrumentos ficam bonitos também. Esse suporte, ele é anotado. Mas ele está ali, ó. Esse não fosse ele. Nada disso aconteceu. O suporte está no suporte. Esse planta, aqui no local, dá suporte suportar os outros. os céus. Mas é tão difícil, né? Mas nós queremos que o Senhor aqui nos ajude. Amém? Você crê nisso? Você crê nisso, amado? Então você pode aplaudir ao Senhor por ele te ajudar. Se está no se formar, se formar, Pero eu e eu e eu, com geneticismo, A gente tem um jeito diferente na igreja. Cada pessoa tem um jeito diferente na igreja. Então, cada pessoa tem uma qualidade. Todas as pessoas, a gente não é defeito. A gente olha a qualidade que ela tem. Às vezes tem umas que se atrapalham, mas lá dentro dela tem uma qualidade. Se você buscar se encontrar algo de bom dentro dela. Nós até tratamos isso. Círculo, graças a Deus, para dentro de mim. Nada encontrar de bom. Mas um desejo que eu tenho de ser transformado. O que ele tem de bom? Um desejo de ser transformado. Sempre tem algo bom dentro da pessoa. Isso nós precisamos resgatar dentro de nós. Sabe o quê? No nome de Jesus, às vezes a inscrição está a ajuda a uns dos outros. Então, quando a gente for falar assim com alguém. Vou falar tudo o que você merece. Fala as qualidades da pessoa. Fala as qualidades da pessoa. Fala assim, de ser bom para mim. Graças a Deus que hoje você fez a comida maravilhosa. Sabe? Aquelas coisas coisas. Sabe? Aproveita para mim, senão, que a hora já extrapolou. Mas, umas coisas, irmãos. Nós que somos homens, para a nossa classe. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Quando alguém fizer alguma coisa ali na tua casa. A tua esposa, irmãos. Você fala, não está bom, eu não preciso das vezes. Eles comem, jogam fora, não lembram de falar nada. Passa até mal, tão comendo, só que o sábio, não lembram de falar. Sabe, nós. Muitas coisas ao sábio da nossa. Sabe, nós. Trazemos a comunhão para o nosso lar. Precisa. Sabe? 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 O senhor, irmãozinho, te amo até a extinção. O senhor, irmãozinho, te amo até a extinção. Extinção. Essa pessoa tem vergonha de falar que é uma outra pessoa. Senhor, irmãos. Que vergonha. Essa pessoa abraça lá e fala assim. Não fala assim, irmãozinho, eu te amo. Sabe que a pessoa fala, eu também. Eu também o quê? O marido não fala para a esposa. Essa pessoa fala assim, não, mas ele sabe. Sabe do quê? Sabe, irmãozinho, o senhor tem essa... O senhor, irmãozinho, fala todo dia, irmãos. Ele tem que largar um mordeiro para cada um de nós que está registrado na palavra. Sabe? Isso vai gerando a comunhão. Sabe? Dentro da família. Isso evita muitas coisas. Muitas coisas. Tenho certeza que o nosso pai pode ser muito mais abençoado do que já é em nome de Jesus. Amém, querido? Amém, irmão? Eu quero essas adeus para você. Querido? Se você quiser oração depois do culto, estaria a atenção que eu orando para a tua vida em nome de Jesus. Está bom? Segunda-feira, oração, irmãos. Terço, estudo da palavra. Quinta, estaríamos orando por toda a igreja. Também, irmão de Jesus. É muito normal, mas no final do mundo estamos orando por toda a igreja. É a quarta, encontro aqui com as mulheres e as mãos justamente para você. Então, eu posso reativar o que você faz? Amém. Vamos lá. Quando é de quarta-feira, nós temos uma programação excepcionalmente quarta-feira. A nossa reunião é quando está às 19h, 7h da noite. Eu, se fosse você, não perdi. A organizar o nosso horário durante o dia das 7h da noite, você está aqui. Outra coisa. Nós temos um chá para ir solto de Pirapora, sábado agora, dia 12. O convite é gratuito. Você que deseja ir, esteja aqui no sábado, às 13h30. Uma e meia da parte para nós irmos todos os dias. O convite é gratuito. No sábado, uma e meia aqui para nós irmos todos os dias. Amém. É chegada a hora do juízo final, onde pobres, ricos, grandes e pequenos, um por um, segundo suas obras, virão para serem julgados. Os salvos irão para a vida eterna, porém os condenados para o terror eterno. Que os livros sejam abertos, e também o livro da vida. Leonardo? Você frequentou bailes, praticou a mentira. Era invejoso, só se preocupava com você. Trouxe muitas angústias para seus pais. A única coisa importante para você era andar na moda, curtir o momento e namorar. Dava mais valor aos seus amigos do que sua própria família. Viveu nos vícios, na prostituição. Mas o que tem irmão nisso? Eu só queria curtir a vida. Vendo que estava indo para o inferno. Eu mandei meus servos lhe mostrar o caminho da salvação. Porém, você nunca os ouviu. Pelo contrário, debochava e dizia, Nem morto vou para a igreja. E para se aparecer diante dos amigos e das garotas, gritava, Aí vai o crente! Aleluia, irmão! Vai dar dinheiro para o pastor! Você se achava esperto. Teve sua oportunidade. Mas a desperdiçou. Agora é tarde. Mas como? Como assim é tarde? Está sendo condenado a passar a eternidade nas profundezas do inferno. Lugar de tormento. Onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Lá, não há uma gota de água e nenhum segundo de descanso. Só terror. O seu nome não está no livro da vida. Levem-no. Não! Não! Onde estão me levando? Levem-me, não! Por favor, Ricardo, não! Não, por favor, não quero ir! Não! Por favor, não! Deus! Ricardo, não! Por favor, eu me perco! Não! Não! Agora, você é meu! Gilberto. O que é isso? Você era a idólatra, se dobrou diante de uma imagem feita pelas mãos dos homens, sem vida, que tem boca e não fala, olhos e não vê, e nenhum som sai de sua garganta, passou a vida acendendo velas e fazendo promessas, se consultou com os espíritos enganadores. Acreditava em horóscopos, gastava todo seu dinheiro fazendo despachos nas encruzilhadas. Santo Antônio amarronei Serviu aos demônios e não a mim, e por isso irá para o mesmo lugar onde eles estão, e você nem imagina o tormento que lhe espera. Ouça Mas eu fui religioso, e as velas que acendi, não me serviam de nada. Olha, fiz promessas, eu não quero ir queimar do inferno. Me dá uma chance, ao menos me mande para o purgatório. Não existe purgatório. A única maneira de entrar na vida eterna, é aceitar meu filho Jesus como salvador. E isto você não fez. Foram inúmeras as vezes que enviei o meu servo para lhe ensinar o reino de Deus. Mas você nunca deu ouvido. Como vê, desperdiçou a chance da sua salvação. E agora será lançado dentro do lago de fogo, e será queimado eternamente. Seu nome não está escrito no livro da vida. Levem-o. Dilberto, a tua alma me pertence. Venha! Não, 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 não! E agora será lançado dentro do lago de fogo, e será lançado dentro do lago de fogo. E agora será lançado dentro da vida. Não, não, não! E agora será lançado dentro do leio de fogo, e será lançado dentro do lago de fogo, e será lançado dentro do tipo de fogo. Filha, você me serviu e foi fiel de todo o seu coração. Filha, você me serviu e foi fiel de todo o seu coração. Nunca te abandonei, irás para o paraíso, um lugar de paz, onde não haverá dor e nem lágrimas, onde todos os dias serão dias de festas. Você será minha filha e eu serei o seu Deus. Irá para o descanso eterno, onde nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que está preparado para você. Filha, o teu nome está escrito no livro da vida. Receba as vestes celestiais. Entra no gozo do teu Senhor. Filha, você me serviu e foi fiel de todo o seu coração. Paulo? Vós sois nação eleita, povo escolhido, para proclamar meu evangelho. Renunciaste a tudo por minha causa. Deixou de lado teus sonhos e projetos pessoais, escolhendo ser um pregador do evangelho. Gastou a sua vida em favor dos sofridos. Ouvi-as, meu filho amado, tuas orações e vi os teus jejuns. E através de você, muitas almas foram salvas para o meu reino. Irás para o paraíso, um lugar maravilhoso, onde não existe tristeza e nem dor. E a minha glória iluminará a cidade. Receba as vestes celestiais. Agora, receba o galardão. Cada pedra desta coroa é uma alma que você trouxe para o meu reino. Entra para o gozo do teu Senhor. Entra para o gozo do teu Senhor. Jaila? 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 Eu não estou me preparando, meu Deus! Me ajuda! Eu me deixei de cuidar da minha vida! Não! 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 Chegou a hora do juízo final. Eu não estou me preparando, meu Deus! Me ajuda! Tem misericórdia da minha vida! Não! 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 Me ajuda! Você teve a oportunidade de ser salva no começo da sua fé. O seu nome foi escrito no livro da vida. E os meus anjos a aguardavam de todo o mal. Mas com o passar do tempo, você deixou o primeiro amor e voltou a praticar os mesmos pecados que tinha abandonado. Assim, o teu nome foi apagado do livro da vida. Tem misericórdia de mim, Senhor! Tem misericórdia! Por favor, me salva! Não quero ir pro inferno, meu Deus! Então, preocupado com você, enviai meus servos para te levar de volta ao caminho da vida. Mas você dizia que estava bem e não precisava mudar. E com isto, foi se afastando de mim. Mesmo estando dentro da igreja, não ouvia mais a minha voz. Suas orações se tornaram frias. Deixou de evangelizar? Antes você era um instrumento em minhas mãos. Mas depois, passou a ser usada pelo diabo, levando a fofoca e a contenda dentro da igreja. Falando mal dos meus servos e olhando tudo com maus olhos. Deixou de buscar o meu reino em primeiro lugar. E passou a se prostituir com seus namorados. Pois dizia consigo mesma. Ninguém sabe. E Deus é amor e me perdoará. E afinal de contas, sou jovem e hoje em dia todos fazem isto. Através de você, muitos jovens estão indo para o inferno. E teriam sido grandes homens de Deus, se você não os tivesse contaminado. Havia momentos que você até queria se arrepender. Mas quando via o pecado, não resistia e caía na tentação. Aí aconteceu o que você não esperava. Morreu naquele acidente. E não teve tempo de se arrepender. Agora é tarde. Está sendo julgada a passar a eternidade no lago de fogo. Tudo o que eu podia fazer por você, eu fiz. Encare o julgamento. Amarrem-na. Levem-me. Me sobe! Me sobe! Socorro! Socorro! Ai! Sai daqui! Socorro! Me sobe! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Ele é tão feio! Está queimando aqui! Está queimando! Ai! Ai ai ai! Socorro! Ele ia me ajudar alguém! Me ajuda! Sai! Sai! Agora, Sheila! Você é minha! Ha 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 ha! E assim foram julgados todos, um por um, segundo as suas obras. Filhos, ouçam a voz do seu Pai, que tanto se preocupa com vocês. Não quero condená-los ao fogo eterno. Por isso, arrependam-se dos seus pecados e deixem-me entrar nos seus corações, pois sou o seu Deus. A vida é tão pequena, não a desperdicem nos prazeres. Sejam inteligentes e se voltem para mim. Verão que sou melhor que tudo que vocês provaram. Sou o seu Deus, aquele que os formou e os guardou desde o nascimento. Se quiserem agora, posso salvá-los e escrever-lhes os nomes no livro da vida para que tenham direito à vida eterna. Aplausos 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 Obrigado.